Embargadoras, senhores desembargadores, senhores procuradores de justiça, senhores advogados, senhores servidores e todos aqueles que nos assistem, muito boa tarde. Declaro aberta a sessão desse órgão especial. E, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pequena observação. A Assembleia Legislativa, na data de ontem, aprovou o projeto do quinto assistente. Todos devem saber, parece que já correu nas redes sociais. E eu queria cumprimentar a cada um dos senhores, da senhora, de todos aqueles que participaram desde fevereiro, quando foi aprovado o anteprojeto de lei nessa casa. Foi apresentado, posteriormente, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, eu queria dar meus parabéns a todos, porque esse parabéns é devido a todos. Todos que participaram dessa elaboração do projeto de lei. Todos desse órgão especial. Então, eu queria dar meus parabéns a todos, até porque o que ele fita é a melhor eficiência. Esse é o nome, é a meta, é sempre eficiência. Para que tenhamos maior qualidade, com mais tempo. Porque nós vamos dividir ao invés de quatro, em relação a cinco. O juízo substituto de segundo grau, ao invés de três, por quatro. E, ao mesmo tempo, nós vamos ganhar com isso, também, mais celeridade. E isso são os dois fundamentos da eficiência. E essa meta tem sido, e sempre será, a meta do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. e que dá o respeito que nós temos. Então, eu gostaria de cumprimentar a todos. Vamos à pauta protocolar. Apresentação dos pêsames oficiais pelo falecimento da senhora Malistela Fonte Jafé, irmã do nosso caríssimo demagador Manoel Matheus Fonte, socorrido na data de ontem. Vamos dar início à pauta judicial, com os blocos. Ações diretas de inconstitucionalidade, pelos números de ordem. 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 41. Embargo de declaração 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51. Mandado de segurança, 10, 55 e 56. Conflitos de competência, 13, 14, 15, 17. Habeas corpos, 9, incidência de acusação de inconstitucionalidade cível, 52, 53 e 64. Inquérito policial, 54. Procedimento investigatório criminal, 58. Reclamação, 59 e 60. Sobras do desembargador Revaristo dos Santos, nº 1, 2, 3 e 4. Sobra do desembargador Tasso Duarte de Melo, nº 6. Adiado a pedido do desembargador Aruldo Viotti, nº 16. Destaque solicitado por mim, nº 40. Também nos blocos, os agravos nº 5 e nº 12. Vamos suspender a pauta judicial. Vamos dar início à pauta administrativa. O primeiro deles é o número 1 de ordem ao recurso expediente administrativo em que a relator, sua excelência, o Conselhador-Geral da Justiça. Trata-se recurso interposto pelo doutor Sérgio Luiz de Almeida Ribeiro contra a decisão, a venerável decisão que determinou o arquivamento na forma do artigo 9º para o 2º da resolução 3.5 de 2011. É uma magistrada interessada, o doutor Guilherme Silveira Teixeira, juiz titular da Quinta Bara Silva e da Comarca da Capital, com a palavra, sua excelência, o desembargador Corregedor-Geral da Justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde à vossa excelência. Boa tarde aos meus eminentes pares, funcionários, aos seus advogados e advogadas. Eu vou ler a emenda do voto, senhor presidente. Me coloco à disposição se esclarecimentos forem necessários. Recurso administrativo, apuração preliminar, magistrado. Matéria jurisdicional. Inadmissibilidade da análise de questões apenas jurisdicionais na esfera administrativa disciplinar. Artigo 41 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Indícios de falta funcional por parte do magistrado não materializados. Artigo 9º, parágrafo 2º da resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça. Recurso ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Artigo 10 da resolução também 135 do CNJ. Alegações reiteradas que não afastam as razões do arquivamento. Pelo meu voto, senhor presidente, eu estou negando o provimento ao recurso. Sua Excelência, o Conselho do General da Justiça, nega o provimento ao recurso. A matéria está em discussão. Negaram o provimento ao recurso à unanimidade e ao resultado do julgamento. O número 2 de ordem, seu embargo de declaração, expediente administrativo. Eu sou o relator. Seu embargo de declaração, interposto pelo doutor Itamar Leônidas Pinto Pascoal, em face do Acórdão de 19 de outubro de 1922, que, por votação, o NAMI negou o provimento ao recurso. Eu, igualmente, vou me permitir a leitura da emenda e fico à disposição. Embargo de declaração, em recurso administrativo, acordo que negou o provimento ao recurso interposto contra a decisão de arquivamento. Alegada omissão. Artigo 1022 do Código de Processo Civil. Hipóteses não configuradas. Embargo de declaração com nítido caráter infringente. Eu estou propondo que se rejeitem os embargos. A matéria está em discussão. Rejeitar os embargos à unanimidade e seu resultado do julgamento. O próximo número 3 de ordem é o vitaliciamento dos magistrados que ingressaram no concurso centésimo octagésimo oitavo da magistratura. A Igreja Corredidoria Geral da Justiça propôs a nomeação em grata e vitalício de 81 magistrados aprovados no referido concurso e tomaram posse no dia 4 de fevereiro de 2021. O Conselho Superior da Magistratura acolheu a proposta e encaminhou ao órgão especial para discussão. A matéria está em discussão. Aprovaram o vitaliciamento dos colegas em que ingressaram no centésimo oitavo concurso de ingresso da magistratura à unanimidade. Esse é o resultado. Próxima é prorrogação de convocação para o Tribunal Regional Eleitoral. Ofício decentíssimo senhor desembargador Paulo Sérgio Branche Carvalho Galizia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, solicitando a prorrogação das convocações das doutoras Denise Engue Pinheiro, juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Osasco, e Fernanda Mendes Simões Colombini, juíza da 2ª Vara Cível do Foro Regional da Nossa Senhora do Ó, para continuar atuando como juiz assessora da presidência e juiz assessora da Corredidoria Geral Eleitoral, respectivamente, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, com prejuízo de suas atribuições nesse Tribunal de Justiça. A matéria está em discussão. Deferiram à unanimidade as prorrogações. No mais, são os afastamentos de magistrados, todos já receberam com as especificações respectivas. a matéria está em discussão. Aprovaram os afastamentos à unanimidade. Vamos retornar à pauta judicial. Primeiro, é uma preferência, é o número 61 de ordem, uma representação criminal, em que é relator, sua excelência, o desembargador Damião Cogano. É o número 61 de ordem, o desembargador Damião Cogano. Estava a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento os eminentes colegas. Essa representação tem pé em cabeça. É uma representação criminal efetuada por Carlos Antônio Gomes em boletim de ocorrência 6578-2021, perante o plantão policial da comarca de Campinas, narrando eventuais práticas ilícitos pelos meritíssimos juízes de direito, doutora Patrícia Soares Paikin e o doutor Wagner Robi Guidaro. A digna Procuradoria-Geral de Justiça, e parecer do excelente senhor procurador de justiça, formário Antônio de Campos Tebet, manifestou-se pelo arquivamento do feito com as ressalvas do disposto no artigo 18. É um relatório. O pedido de arquivamento deve ser acolhido por não se vislumbrar a prática de qualquer infração penal. Eu fiz só algumas observações, que eu acho que é importante. Na verdade, este representante não teria conseguido passar em um concurso na universidade local. E depois andou criando problemas para a banca, entrou com mil ações contra todo mundo. E nesse caso específico, veja, em relação à magistrada Patrícia Soares Paikin, nenhuma assertiva foi feita pelo requerente, tendo sido ela a magistrada que rejeitou o queixa contra ele ofertada. Veja, ela o beneficiou, na verdade, até devia ter recebido, porque o troço estava meio na zona nebulosa. E ela rejeitou. E depois aparece ela como investigada, como indiciada. Então, é evidente equívoco que se encontra no rosto dos autos, que a mesma é, aspas, investigado em inquérito policial, assim como os demais magistrados. Em razão da prerrogativa de foro especial, o magistrado não pode ser investigado em inquérito policial, investigação essa privativa do delegado de polícia. Por essa razão, foi determinado que se alterasse inquérito policial para representação criminal e de investigado para requerido. Anote-se que o representante, Carlos Antônio Gomes, já condenado por crime contra a honra, Folha 223, teve determinada instauração de incidente de insanidade em ação penal por crime contra a honra que está a ocorrer. Como bem observado, da confusa narrativa inserida no boletim de ocorrência e nos termos de declaração, não sei porque o delegado tomou, uns termos imensos de declaração, não se extrai qualquer fato que envolva a imputação atribuída à magistrada doutora Patrícia Soares Paikin por absoluta falta de narrativa. Eis que esta teria rejeitado denúncia oferecida em face do representante, sem que se possa verificar qualquer notícia de crime que a envolva nessa situação. E no que se refere ao magistrado Dr. Wagner Robes Gidaro, foi noticiado que, aspas, pode ser que ele receba, aspas, propina. Restou apurado que este magistrado atua na segunda vara da Fazenda Pública de Campinas e é juiz natural de causas que interessam diretamente ao representante e à própria Unicamp. Concurso era no Unicamp que ele não conseguiu passar. Eis que decide diversas questões relacionadas ao Unicamp que tem personalidade jurídica de direito público. Enumerou-se algumas ações onde o representante foi condenado pelo magistrado a pagamento a título de dano moral à Unicamp e outros. Vários dos que estiveram na banca entraram todos com a ação contra ele, que ele soltou uma injúria e uma ofensa atrás da outra. Quanto à conduta da magistrada doutora Alessandra Reis Secum da 5ª Vara Criminal de Campinas, de acordo com o boletim de ocorrência, teria excluído provas de processo criminal que serviriam para incriminar os professores da Unicamp, tramitem sua vara o feito, número tal, em que foi imputada ao representante a prática de crimes contra a honra e ameaça em face de três membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, à época, atuantes na promotoria de justiça de Campinas que determinaram a promoção do arquivamento de denúncias noticiando aspas fraude e existência de uma quadrilha acadêmica de cuio petista e bolivariano que estaria atuando na Unicamp e prejudicando a gestão de ensino da referida universidade, bem como fraudando concursos públicos e beneficiando pessoas específicas. Com o arquivamento, o representante passou a ameaçar e ofender a honra dos membros do Ministério Público. Assim, realizado o exame das ações disponíveis no Sagem, não se verificou qualquer indício da prática de crime por parte dos magistrados representados. Anotou-se também que a narrativa apresentada pelo representante no boletim de ocorrência é vaga e inviabiliza a adoção de quaisquer medidas na esfera penal. Recebida a representação, entendendo os suficientes elementos juntados aos autos, foram dispensadas as informações dos representados. Anotou a digna Procuradoria-Geral de Justiça após análise dos autos que os magistrados exercem a função de juiz de direito da comarca de Campinas, sendo que apreciaram os fatos que lhe foram apresentados no exercício da judicatura, exercendo parcela de poder do Estado. E, por força do controle da atividade estatal, as garantias e a cargo da magistratura servem para a proteção da própria sociedade. Supesou-se ainda qualquer descontentamento do representante quanto à decisão judicial proferida pelos magistrados representados. Deve ser levada a refeito pela via própria, oportunizando, dessa forma, a análise da questão na instância jurisdicional competente. Dessa forma, entendendo que os elementos de informação coligida dos autos não constituem lastro suficiente para dar-se continuidade à instauração de qualquer persecução penal, a digna procuradoria promoveu o arquivamento. Então, eu faço mais alguns considerantes que não interessam a essa altura ali, é um pouco mais longo, porque ele entrou contra todo mundo o que ele podia. E, na verdade, eu só quis observar que, com relação aos juízes, não tem qualquer ato que deixasse uma mácula com relação a isso e, principalmente, com relação à doutora Patrícia Paikin, ela nem aparece, ela o beneficiou quando rejeitou uma queixa ofertada contra ele. Então, não tinha razão de estar constando no inquérito, porque ela era investigada, era inquérito policial. Eu mandei fazer essas correções e estou acolhendo o arquivamento nos termos propostos pelo doutor Procurador-Geral de Justiça. sobre ele. O advogador-relator determina o arquivamento. A matéria está em discussão? Determinar o arquivamento à unanimidade é seu resultado do julgamento. A primeira sustentação oral é o número 31 de ordem em que a relator se fez silêncio em barulho Elcio Trujillo. Convido os doutores Marcos Roplin da Silva e Rogério Augusto Borja, feitosa, assumir a tribuna. Senhores desembargadores, Quando eu lhe der a palavra, doutor, eu estou esperando o seu colega. Ah, desculpe. Muito obrigado. O senhor está com a palavra pelo prazo legal. Perfeitamente. Senhores desembargadores, uma boa tarde. Cumprimento o senhor desembargador Ricardo Anaf, em nome de quem cumprimento a todos, os integrantes deste colendo órgão especial. O que está em julgamento aqui hoje é uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pela Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace, em face da Lei Municipal de São Paulo número 17830 de 2022. Esta norma, ela estabelece duas obrigações, na verdade, proibições. A primeira delas é que o estacionamento privado, estacionamentos privados no município de São Paulo devem fazer o monitoramento do tempo de permanência dos veículos dentro do estacionamento e estabelece também uma proibição de cobrança da chamada tarifa mínima para as hipóteses de perda do ticket de estacionamento. Ou seja, estacionamentos privados é algo que é muito comum, eles estabelecem, logo quando o veículo adentra, o usuário adentra o estacionamento, há uma placa dizendo, caso o ticket de estacionamento não seja entregue, inviabilizando assim o cálculo do tempo de permanência, será cobrada uma tarifa específica, uma tarifa mínima, algo que o STJ já decidiu que não existia abusividade nesse tipo de prática e aqui faço uma ressalva, faço aqui uma observação, é de que essa lei 17830, ela utiliza uma nomenclatura errada, ela afirma que os estacionamentos privados estariam cobrando multas pela perda do ticket e aí que é importante esse precedente do STJ que foi julgado, foi proferido no recurso especial 1.855.000 de 1.36.000 do Sergipe em que se afirmou que não, isso não é uma multa, isso não é uma sanção, isso não é uma pena aplicada ao usuário, não, isso é uma tarifa mínima pelo uso de um serviço privado ao que o STJ considerou como absolutamente regular e não atentatório à legislação do consumidor, isso sob o ponto de vista da legislação infraconstitucional. Pois bem, a matéria aqui é absolutamente pacífica no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, sobretudo, no Supremo Tribunal Federal. Ocorre que, é entendimento desta Corte e da Suprema Corte de que a regulação da cobrança pelo uso de estacionamentos privados é violador da Constituição estadual e da Constituição estadual por dois motivos, por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre o direito civil, pois estamos aqui falando do uso, gozo, fruição de uma propriedade privada, de um serviço privado, disponibilizado por um empreendedor privado, e também violação à livre iniciativa e direito de propriedade desses entes privados. Pois bem, por ser uma matéria absolutamente pacífica, acredito que a Câmara Municipal de São Paulo e o Município de São Paulo em suas informações, eles deram uma ênfase excessiva a matérias preliminares. Matéria preliminar primeira é a questão da legitimidade da BRASI. Senhores, a BRASI, segundo afirma a Câmara Municipal e o Município de São Paulo, não teria legitimidade ativa, segundo o artigo 90, inciso 5º da Constituição do Estado de São Paulo, por três motivos, que seria, primeiro, a suposta ausência de representatividade adequada, segundo, a suposta ausência de pertinência temática para defesa pela BRASI de questões relativas a estacionamentos privados, em terceiro lugar, não teria uma comprovada atuação municipal. Ora, senhores e senhoras, é absolutamente pacífica a legitimidade ativa da Associação Brasileira de Estacionamentos para a representação de shopping centers em todo o país. Isso, quem diz, é o Supremo Tribunal Federal, que na ADI 6133 do Rio de Janeiro afirmou que a BRASI é uma entidade de âmbito nacional com legitimidade para a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade perante a Suprema Corte. E devemos lembrar aqui aquela máxima, aquele brocardo latino, que, traduzindo, afirma que quem pode mais pode o menos. Se a BRASI pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, como já fez diversas vezes, pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Isso não é uma discussão nova. Inclusive, em uma ação direta proposta aqui, neste pedantismo de órgão especial há alguns anos, foi pedido pela BRASI um parecer do professor Cândido Dinamarco em que ele afirmou justamente isso, que o fato do artigo 90, inciso 5, dizer que a legitimidade é conferida à entidade de âmbito municipal ou estadual não significa que ele estaria dizendo que exclusivamente a entidade de âmbito municipal ou estadual, principalmente quando se está diante de uma entidade reconhecidamente de abrangência nacional. No que toca a pertinência temática, avanço, o próprio ministro Roberto Barroso, na DI 4008 do Distrito Federal, que tratava também de matéria de estacionamento privado em shopping centers, afirmou que a BRASI possui pertinência e está dentro dos seus objetivos institucionais a propositura ou a participação em ações de controle constitucional, de controle concentrado de constitucionalidade que tratam de estacionamentos privados, muito embora saibamos não há estacionamentos privados apenas em shopping centers. Além disso, há representatividade adequada, o que está superado pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal na 6133, afirmando-se que, sim, a BRASI representa toda a categoria de shopping centers no Brasil. Nessa questão da representatividade adequada, é inócuo o argumento de que a lei estaria abrangendo todos os estacionamentos privados e, portanto, a BRASI, representante de shopping centers, não poderia impugnar tal norma. Esse tipo de argumento já está absolutamente superado a mais de 30, 40 acórdãos no Supremo Tribunal Federal em que a BRASI atuou na defesa de shopping centers em matérias relativas à cobrança em estacionamentos privados, por se tratar de uma das principais receitas obtidas por esse tipo de empreendimento. Portanto, senhores, há entendimento pacífico de que a BRASI é, sim, legítima para a propositura de ações diretas como esta que está em julgamento. Avançando, não me alongarei muito nas questões, nos argumentos de mérito, pois, como eu disse, é uma matéria pacífica no âmbito deste tribunal e no Supremo Tribunal Federal. E cito um caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal recente da BRASI em que a BRASI ela ajuizou uma ADI perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas contra uma norma muito semelhante, se não quase idêntica a esta norma que está agora em julgamento. Era a lei a lei do Amazonas número 4.880 de 2019 que foi julgada em procedente pelo Tribunal do Amazonas. Apresentamos recurso extraordinário que foi admitido e distribuído à relatoria da ministra Rosa Weber e ela decidiu monocraticamente afirmando que esse tipo de norma sim trata de regulação de preço de estacionamentos e portanto se amolda a jurisprudência pacífica que afirma a inconstitucionalidade de normas municipais e estaduais que legislam sobre regulação de preço de estacionamento. Os dispositivos da Constituição do Estado de São Paulo que reproduzem em maior ou menor medida as regras de distribuição de competência legislativa definido na Constituição Federal são portanto violadas haja vista a violação à competência privativa da União para legislar sobre direito civil. O que estamos aqui tratando por mais que haja reflexos indiretos sobre relações de consumo nós estamos tratando de restrição ao direito de propriedade. Você está dizendo como um empreendedor privado proprietário de um estacionamento deve cobrar pela exploração de sua propriedade privada. Isso é direito civil e portanto cabe à União legislar. E esse é o argumento que é prevalecente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça. Avançando também há violação a princípios e direitos previstos na Constituição do Estado de São Paulo que reproduzem princípios e direitos garantidos na Constituição Federal. O primeiro deles o direito de propriedade como eu já afirmei e aduzi aqui há uma restrição indevida à propriedade privada nas suas prerrogativas de uso grosso fruição e exploração. Além disso também há uma indevida intervenção sob o âmbito privado sob o âmbito do empreendedor de estabelecer como ele deve cobrar pela exploração de seu serviço pela disponibilização de seu serviço à população. Além disso por último afirmamos também a violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade pois compreendemos que essa alteração esse intervencionismo estatal sobre uma atividade privada gerariam constrangimentos ainda maiores para os consumidores na medida em que os estacionamentos privados veja estacionamentos privados de todo o município de São Paulo haveriam de se compatibilizar de adquirir instrumentos e equipamentos e serviços e contratar funcionários para que eles pudessem se adaptar a esse regramento estabelecido pela lei de 17830 portanto entendemos que no afã de se proteger o consumidor acaba que se gera um dano maior a todo o mercado de estacionamentos privados o que invariavelmente teria reflexo negativo sobre a massa de consumidores portanto nós reiteramos aqui nosso pedido pedimos para que seja ratificado a medida cautelar concedida pelo desembargador relator Elcio Trujillo e assim seja julgada declarada a inconstitucionalidade da lei 17830 por inconstitucionalidade formal e material muito obrigado uma boa tarde a todos aqui agradecemos com a palavra do doutor Rogério Augusto excelentíssimo desembargador presidente desse órgão especial excelentíssimo desembargador relator demais membros que compõem essa igreja corte venho aqui trazer algumas 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 considerações em defesa da municipalidade de São Paulo e na verdade em nome do prefeito de São Paulo sustentando a constitucionalidade dessa lei municipal e além disso algumas questões preliminares como muito bem expôs meu colega essa lei municipal questionada tem por objeto princípio proibir que estacionamentos e a redação é clara proibir que estacionamentos imponham multas ou penalidades sobre os consumidores no caso de perda ou extravio do ticket de estacionamento como argumentos meritórios a parte autora a associação a Brasse sustenta a constitucionalidade formal e a constitucionalidade material da legislação isso tem basicamente duas principais questões preliminares que gostaria de salientar de forma bastante breve a primeira é uma preliminar de inepse da petição inicial tendo em vista os parâmetros de controle eleitos pela associação autora justamente para a aferição da constitucionalidade da lei municipal impugnada são eleitos quatro parâmetros de controle todos eles constantes da constituição estadual primeiro o artigo primeiro da constituição do estado que trata das competências do estado de são paulo nada dizendo sobre o município de são paulo outros municípios que compõem o território do estado de são paulo já o artigo quinto segundo parâmetro de controle eleito de respeito ao princípio da separação de poderes o artigo 111 diz respeito aos princípios que regem a atividade da administração pública o artigo 144 diz respeito a capacidade de auto organização dos municípios mediante lei orgânica o que se sustenta nas informações prestadas é que os quatro dispositivos trazidos pela petição inicial não se relacionam direta ou indiretamente com as questões debatidas do motivo pelo qual se pretende reconhecimento da inépcia da petição inicial como a segunda preliminar aqui que merece ressaltada e já tratada pelo meu colega anteriormente se refere a ilegitimidade ativa da Abrace sem dúvida muitos estacionamentos imagino que não todos mas muitos deles tem sim estacionamentos mas ainda assim a quantidade de estacionamentos vinculados a shopping centers na cidade de São Paulo significa uma fração muitíssimo pequena de todos os estacionamentos que compõem o que existem aqui na cidade de São Paulo ocorre que essa ausência de representatividade adequada ao que tudo indica deve ser reconhecida aqui no caso tendo em vista que de fato a sucessão autora representa essa pequena parcela apenas de todos os estacionamentos que são atingidos pela lei municipal esse entendimento peço aqui licença para mencionar foi inclusive corroborado pelo parecer ministerial constante desses autos judiciais e existe jurisprudência desse órgão especial não vinculado especificamente abrace mas em um caso que me parece ter perfeito ajuste que expõe o julgamento ocorreu dia 29 de junho do corrente ano que quando a repercussão do diploma normativo impugnado não se restringe à esfera jurídica dos representados pela associação autora então não haveria representatividade adequada e portanto careceria a associação representante dessa pequena parcialidade representados de legitimidade ativa ultrapassada essas duas questões preliminares peço aqui até me permito contextualizar um pouco o cenário fático jurídico subjacente a essa não apenas a ação direta de constitucionalidade mas sobretudo a lei municipal como se sabe é ato corriqueiro na vida do cidadão deixar estacionar o seu veículo em estacionamentos privados quando se chega a qualquer estacionamento o consumidor tem absoluta clareza de qual é o preço cobrado pelo estacionamento seja um valor fixo seja um valor que eventualmente varie em razão de algum fator de tempo é então celebrado um efetivo contrato de consumo entre as partes e que se sabe perfeitamente qual o preço que vai ser cobrado a depender naturalmente do tempo que o veículo permanecer estacionado é entregue um ticket de estacionamento muitas vezes de uma qualidade baixa ou seja de fácil extravio e no momento em que o consumidor retorna para retirar o veículo ele percebe que perdeu o estacionamento embora os estacionamentos tenham em geral inclusive sistemas que digam claramente o horário em que o veículo foi estacionado os estacionamentos decidem de forma arbitrária desconsiderar os termos as cláusulas do contrato de consumo firmado entre as partes diga-se passagem o contrato de adesão cujos termos foram estabelecidos pelo próprio estacionamento decide então desconsiderar os termos do contrato de consumo e aplicar uma multa arbitrária sem correspondência com os termos contratuais e que a bem da verdade o consumidor somente toma conhecimento no momento em que vai retirar o veículo essa contextualização inicial tem algumas razões para serem feitas aqui em primeiro lugar porque essa realidade vem sendo cuidada com atenção pelo PROCON de São Paulo órgão de defesa do consumidor e não raras vezes o PROCON de São Paulo vem autuando vem sancionando essas empresas de estacionamento considerando essa prática como uma prática abusiva mediante a incidência do CDC mais especialmente do artigo 39 inciso 5 do CDC que diz que é uma conduta abusiva do fornecedor exigir vantagem manifestamente excessiva o PROCON portanto vem autuando existem diversas situações já ocorridas nesse sentido mas não apenas isso alguns estacionamentos resignados com autuação proveniente do PROCON vem judicializando essa questão nesse próprio tribunal de justiça e em virtude da competência as câmaras de direito público diversas delas já apreciaram essa matéria e esses acordos alguns deles inclusive colacionados nas informações apresentadas pelo senhor prefeito pela municipalidade de São Paulo vem mantendo ígidas as sanções praticadas pelo PROCON de São Paulo inclusive também tendo como fundamento o artigo 39 inciso 5 do código de defesa do consumidor essa contextualização existe um propósito bem específico como argumento da inconscionalidade formal apresentada pela associação autora se diz que se trata de legislar sobre direitos civis sobre direitos de propriedade se suscita a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal de que não poderia haver lei municipal ou lei estadual versando sobre os estacionários ou seja sobre o direito de propriedade sobre a exploração desse direito de propriedade pelos estacionamentos de fato nessa situação comumente tratada pelo Supremo Tribunal Federal em que leis municipais ou estaduais por exemplo impedem ou tentam interferir na política de preços da exploração do estacionamento privado de fato há uma violação frontal de lei de propriedade isso é sim uma matéria de competência privativa da União segundo o artigo 22 da Constituição Federal a situação aqui é muito diversa porque não se impede em qualquer medida que o estacionamento decida pelo preço que bem entender a título de cobrança pelo estacionamento seja estabelecendo um valor fixo ou variável em função do tempo isso é definido livremente mediante a estipulação de cláusulas que vão gerar no futuro um contrato de adesão pelo consumidor o que a legislação aqui no caso veda é algo bastante diferente o que a legislação veda é que após a celebração desse contrato de adesão de natureza consumerista em razão da simples perda do ticket de estacionamento o estacionamento decida desconsiderar inteiramente as cláusulas do contrato as cláusulas que ele mesmo elaborou e então impor ao consumidor o ônus de uma multa desproporcional e razoável sem qualquer correlação quanto as cláusulas de preço versus tempo que constaram do contrato elaborado pelo próprio estacionamento trata-se como o PROCON do Estado de São Paulo vem trazendo assim como algumas câmaras desse Tribunal de Justiça das Câmaras de Direito Público desse Tribunal de Justiça que já analisaram a matéria trata-se de uma matéria tipicamente vinculada a consumo ocorre que legislar sobre consumo não é segundo a Constituição Federal uma competência privativa da União essa competência de acordo com o artigo 24 consiste numa competência concorrente da União e dos Estados de acordo com o artigo 24 inciso 5 cabendo de acordo com o artigo 30 inciso 2 também da Constituição Federal cabendo ao município suplementar essa legislação federal no caso a legislação federal suplementada consiste justamente no Código de Defesa do Consumidor mais especialmente o artigo 39 inciso 5 que já considera que já tem uma cláusula geral dizendo que não pode o consumidor adotar medidas abusivas dentre elas exigir vantagem manifestamente excessiva do consumidor o PROCON do Estado de São Paulo vem considerando que uma das situações inseridas nessa cláusula é justamente a situação que a legislação municipal agora de forma clara e pontual diz ser sim vedada portanto a competência legislativa no caso melhor a questão da constitucionalidade formal no caso deve ser lida no entender da municipalidade de São Paulo não à luz do artigo 22 mas à luz do artigo 24 inciso 5 combinado com 32 inciso 2 e portanto essa legislação municipal que versa sobre consumo e que impede que o estacionamento rompa com os termos do próprio contrato de consumo cujas cláusulas foram estabelas pelo próprio estacionamento que essas cláusulas sejam simplesmente rompidas ultrapassadas a primeira questão da inconstitucionalidade formal em relação à inconstitucionalidade material melhor sorte parece não assistir também a associação autora com a db da vênia é que como mencionado não existe qualquer interferência em direitos de propriedade não existe interferência no princípio da livre iniciativa da livre concorrência os estacionamentos da cidade de São Paulo mantém-se inteiramente livres para cobrarem o valor que quiserem a título de tarifa pelo estacionamento mantém-se livre inclusive para definir um valor fixo ou variável e essa relação essa variação a depender dos critérios estabelecidos pelo próprio estacionamento a única coisa que não é possível e aí uma norma de proteção ao consumidor é que o fornecedor decida de forma arbitrária de forma desvinculada dos termos do próprio contrato firmado não cobrar mais de acordo pelo tempo efetivamente utilizado como o contrato estabelece mas estabelecendo então uma multa desproporcional que nada tem relação de pertinência material com o próprio vínculo anteriormente estabelecido por essas razões excelências e agradecendo as vossas atenções vem aqui a municipalidade de São Paulo requerer ou o não conhecimento da ação direta pelas razões expostas ou então o reconhecimento da constitucionalidade plena da legislação municipal impugnada e portanto a improcedência dessa ação direta de constitucionalidade muito obrigado nós aqui agradecemos com a palavra excelente o de maior do relator de maior do elcio turrilo senhor presidente meus cumprimentos estendidos a todos os ilustres integrantes desta corte deste órgão distintos representantes da procuradoria de justiça nobres advogados doutor marcos roprim da silva doutor rogério augusto borger feitosa a questão o voto é longo farei uma explanação reduzida mesmo porque o tema é bastante claro doutor marcos com a propriedade que lhe é pertinente trouxe referências às posições do supremo tribunal federal quando trata da do funcionamento da atenção da associação no tocante às ações diretas de inconstitucionalidade com propriedade repito fez as indicações que não são desconhecidas desta corte deste relator porém a questão da representação apresenta limites e a necessidade de se apontar que nesses limites se deve verificar a abrangência da representação que no caso aqui é no interesse dos shopping centers e portanto as matérias devem ficar restritas nessas circunstâncias a esse campo de atuação esse campo consequente de representação na ação presente a essa preliminar de ilegitimidade ativa da associação justamente porque ela busca abarcar um tema e um campo que não é de sua exclusiva ou maior competência de atendimento mesmo porque tem um setor geral que trata do estacionamento que não é matéria própria da representação da associação brasileira de shopping centers por isso que não obstante esses apontamentos referidos do de julgados do supremo tribunal federal se verifica que a questão repetindo é diversa é diferente e pela abrangência da matéria se tem que efetivamente a associação não apresenta ou não justifica a ilegitimidade pretendida tem interesse porém parcial que nos sustenta nos modos da constituição paulista essa possibilidade de questionar no objetivo direto da matéria trazida pela lei 17830 do município de são paulo essa possibilidade do questionamento concentrado da constitucionalidade da norma por essa razão é que fazendo inclusive indicação ou indicações de diversos julgados desta corte através de diversos integrantes relatores é que em resumo eu reconheço que a associação não preenche os requisitos básicos essenciais para a pretensão indicada em seu pedido inicial e portanto resulta declarada a ilegitimidade ativa e por que em resumo porque representa apenas parcela dos prestadores de serviços envolvidos e portanto apenas partes das que serão afetadas pelos efeitos da legislação questionada que abrange em realidade em número extenso e maior diversos outros setores que inclusive silenciaram no tocante a esse questionamento por essa razão é que acolho a primeira preliminar que vem inclusive secundada pela adulta procuradoria de justiça reconhecendo a carência pela manifesta ilegitimidade ativa e portanto propondo que se decrete a extinção da ação é como respeitosamente propõe o desembargador relator julga extinto o processo sem a prestação de mérito na forma do artigo 485 do 6 do 4 processo civil a matéria está em discussão julgar no instinto processo sem desculpe desembargador campos melo após o voto do relator julgando extinto processo sem a prestação de mérito indicou vista o desembargador campos melo esse é o resultado provisório do julgamento doutor muito obrigado tenha uma boa tarde próximo ação direta de inconscionalidade em que a relator do elevador damião cogham é o número 27 de ordem eu convido o doutor leandro curi cristianini a assumir a tribuna número 27 de ordem doutor leandro de plano já o cumprimento e lhe passo a palavra pelo prazo legal excelentíssimos senhores embargadores componentes do órgão especial demais autoridades cumprimentos todos na pessoa do excelentíssimo senhor presidente Ricardo Anafi num breve relato do feito trata-se de ação direta que tem como objeto três competências do secretário municipal de justiça do município de Araras a primeira delas do inciso segundo do artigo 25 da lei complementar número 121 de 2018 com redação dada pela lei complementar municipal número 168 de 2021 é a competência por ele delegada pelo chefe do poder executivo por lei para a realização de comunicados e ofícios aos órgãos de justiça exemplificadamente ministério público defensoria e o próprio poder judiciário de todas as esferas a segunda competência em discussão é a competência para decidir acerca da posição do município em ações populares ações civis públicas representações de inconstitucionalidade e a última competência em discussão é a do secretário municipal de justiça para decidir acerca da celebração ou não de termos de ajustamento de conduta na visão do município existe uma questão basal nessa causa que é uma divergência acerca do papel da advocacia pública e o limite de atuação do agente político em temas como a tomada de decisão nesses assuntos e a própria representação político-administrativa do ente federado perante terceiros o que ocorre é que o município de Araras delegou ao secretário municipal de justiça competências que são típicas de agentes políticos agentes que têm por competência delegada em origem na carta política competências políticas para ordenar despesas para celebrar contratos convênios e demais termos ao agente competente para tanto a advocacia pública com diferentes desenhos em outros outros entes federados pode possuir ou não essas competências porém isso dependeria primeiro de uma expressa previsão constitucional o que não é o caso a constituição federal ela tem um silêncio eloquente quanto a forma de organização da advocacia pública e embora a constituição do estado de São Paulo preveja de forma mais minuciosa competências a procuradoria geral do estado já foi pacificado pelo STF na própria representação de constitucionalidade quanto a prerrogativa da procuradoria geral do estado de São Paulo de ter o seu chefe máximo nomeado dentre os membros de carreira houve um julgamento decidindo que não há norma de reprodução obrigatória quanto a essa forma de organização o ente tem autonomia para organizá-la da forma que melhor entender dessa forma esse próprio igrejo órgão especial tem decisões recentes como é visto na ADI julgada em abril deste ano do município de Campinas em que foi entendido que é possível a convivência de uma secretaria municipal de justiça com uma procuradoria geral do município contanto que respeitadas as atribuições constitucionais de cada uma o que é preciso ser feito de forma analítica competência por competência no caso a primeira das competências do inciso segundo de elaboração de ofícios e comunicados a órgãos de justiça o município de Araras entende como de difícil desconfiguração a um agente político uma vez que a atribuição do procurador técnico burocrática se limita às exceto se houver uma previsão legal em sentido contrário se limita a elaboração de pareceres a representação judicial do ente execuções fiscais e outros feitos de cunho técnico jurídico a elaboração de um ofício por outro lado ela é típica ela é própria dos secretários ou dos ministros em outra esfera de forma que qualquer secretário poderia ter essa competência porém o prefeito municipal ao organizar o município resolveu delegar essa competência de forma delimitada a esse secretário para esses órgãos em específico e assim poderia ter feito para outros secretários em relação a outros espaços de atuação da prefeitura municipal o que é natural e poderia inclusive ser por ele avocado por outro lado a procuradoria não tem a sua atuação limitada nesse aspecto uma vez que ela mantém a sua representação processual por completo tanto que essa mesma lei no artigo 26 prevê as competências da procuradoria municipal dentro delas inclusive a representação judicial e extrajudicial do município de Araras não se vislumbrando portanto um conflito entre tais normas a título de exemplo se o presidente ou diretor do fórum local entender necessário requisitar mais estagiários com base em um convênio celebrado com o município de Araras ele não comunicará ao procurador municipal tal pretensão ele encaminhará isso ao secretário municipal de justiça que dará tramitação devida internamente para isso e não não se verifica como isso pode afrontar uma competência técnico-burocrática de cunho jurídico da procuradoria ela poderia talvez auxiliar com dúvidas jurídicas com um parecer talvez nesse mesmo tema mas não decidindo comunicando ou realizando essa representação política-administrativa no lugar do secretário uma vez que assim entendeu por bem o prefeito organizar o município em sequência ao inciso quarto que diz sobre a decisão acerca do posicionamento do município de Araras em ações civis públicas ações populares e outros temas afins a própria lei de ação popular no artigo sexto parágrafo terceiro menciona que tal decisão incumbirá ao representante legal ou dirigente do ente político vale aqui rememorar o princípio interpretativo do verba com efeito sunt excipienda a lei não possui dizeres inúteis ao mencionar os dirigentes a lei deixa claro que caberia ao representante legal não no sentido representante processual aquele que tem a competência técnico burocrática jurídica mas sim aquele que tem poder para representar e comprometer o município assumir compromissos tomar decisões e expressar a vontade do ente no caso seria o agente político da forma como delimitada na constituição e assim resolver delegar o chefe do poder executivo municipal novamente podendo avocar essa competência se assim entender necessário no devido caso por último a competência do quinto inciso da celebração de termos de ajustamento de conduta é possível fazer alguns paralelos por exemplo a própria procuradoria geral do estado ela tem na sua legislação própria apenas competência para emissão de pareceres acerca de tais avenças ela não tem poder decisório apenas a lei poderia dá-la poder de decisão já a advocacia geral da união possui em lei esparça federal competência para decidir vinculando a administração acerca da celebração de táxis porém isso foi uma opção do chefe do poder executivo federal e não é necessariamente o padrão a ser seguido pelos demais entes federativos se assim entenderem uma vez que como já mencionado resta pacificado ao menos sobre esse tema que se encontra em constante debate em ampla evolução que não há norma de reprodução obrigatória não há simetria quanto a específica forma que se conceder ao órgão de advocacia pública nos municípios essas são as breves razões que venho trazer o conhecimento deste coletivo órgão especial obrigado nós agradecemos com a palavra o excelente do relator Damião Kogam obrigado senhor presidente cumprimento o eminente advogado eu vou ler em mente se for necessário eu leio o restante ação direta de inconstitucionalidade com marca de Araras ação proposta pelo procurador geral de justiça em face dos incisos 2, 4, 5 do artigo 25 da lei complementar 121 de dezembro de 2018 que aspas expõe sobre a reorganização administrativa da prefeitura municipal de Araras do serviço de previdência social do município de Araras Arapreve do serviço de água e esgoto do município de Arara Saema do serviço municipal de transportes coletivos de Arara TCA e da outras providências com a redação dada pela lei complementar no 68 de 22 de fevereiro de 2021 daquele município arguição de inconstitucionalidade por violação aos artigos 98 sem 144 da Constituição Estadual atividades típicas da advocacia pública conferidas ao gabinete do secretário de Justiça inconstitucionalidade a meu ver não evidenciada atividades compatíveis com o cargo político do secretário municipal tratando-se de atividade de natureza política de coordenação e articulação entre o chefe do executivo e a procuradoria municipal do município precedentes desse coleno órgão especial e aqui eu até citei um voto meu professor aqui do lado Ferreira Rodrigues em que sua excelência coloca ademais não há qualquer irregularidade na vinculação da procuradoria do município à secretaria da justiça anotando o posicionamento desse coleno órgão especial no julgamento da DI número tal sob esse aspecto entendo que a vinculação da procuradoria à secretaria adotada com base na capacidade de auto-organização no município não retira daquele órgão procuradoria o atributo de instituição de natureza permanente essencial à administração da justiça e à administração pública e também não afeta a garantia de independência técnica dos procuradores nem ofende o princípio da indisponibilidade do interesse público sobretudo porque depois das nulidades declaradas no item anterior o dispositivo impugnado não exclui desses profissionais nem atribui ao secretário municipal atividades que seriam típicas da advocacia pública relator ferreira rodrigues julgamento de 11 de 8 de 2021 assim a meu ver a ação deve ser julgada improcedente esse que inobservado a qualquer afronta dos estames constitucionais senhor presidente isso é meu voto sua excelência do relator julga improcedente a ação direta de inconstitucionalidade o matéria está em discussão julgaram improcedente a unanimidade esse é o resultado do julgamento próximo uma ação direta de inconstitucionalidade da relatoria de sua excelência sembrador de emiciano é o número 33 de ordem convido o doutor William Ruenda Cardoso assumir a tribuna doutor William cumprimentando e de plano e passando a palavra pelo prazo legal boa tarde excelentíssimo senhor doutor presidente deste órgão especial eminente relator demais desembargadores e desembargadoras servidores que atuam aqui neste momento causíticos públicos e privados presentes estagiários estudantes enfim excelência trata-se uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo procurador geral de justiça do estado de São Paulo em que o ministério público questiona a constitucionalidade da criação de funções de confiança do município de Barra do Turvo elenca na inicial por volta de 40 funções de confiança um rol aqui bem extenso de antemão foi questionada nas informações que equivocadamente as comissões processantes e de licitação estavam lançadas na lei 754 o que foi acatado pela procuradoria de justiça pedindo a procedência parcial eu tenho profundo respeito pelo órgão ministerial no longo dessas duas décadas por diversos motivos de cunho institucional ou não inclusive em ações atuando ao lado do ministério público no município de Barra do Turvo implementando a legalidade e a constitucionalidade com afastamento de servidores e demais medidas que são necessárias porém tenho que especificamente nessa ação originária o ministério público ao ministério público não assiste razão é nesse primeiro momento o procurador geral arrola 40 funções nesse arcabouço de inconstitucionalidade de suposta inconstitucionalidade sem no entanto esmiuçar cada uma delas e eu posso aqui nas informações as folhas 600 nas informações as folhas 600 fiz isso especifiquei algumas entrei a miúde nelas para demonstrar que são sim funções de confiança de direção chefe e assessoramento contempladas pelo tema 1010 do supremo tribunal federal não me parece assistir razão ao ministério público porém tenho por princípio institucional que reconhecer que nem todas são de direção chefe e assessoramento e aqui comungo com o ministério público no que diz respeito exclusivamente as coordenadorias ou seja as funções de coordenação estudantil porque essas são de competência privativa da união no artigo 22 e de agentes e gestores ou seja gestão de convênios e agente funerário dentre outros porém todas as outras que se tratam de responsabilidade ou seja direção chefia são constitucionais estão abarcadas pela carta constitucional estão abarcadas pelo tema 1010 estão abarcadas pela constituição do estado de São Paulo equivoca-se a procuradoria geral de justiça quando coloca todas essas funções no mesmo pacote de inconstitucionalidade pois não são então quero aqui fazer a defesa especificamente daquilo que não é inconstitucional que é evidente que não é inconstitucional que são as funções de confiança de responsabilidade especificamente uma da procuradoria do município de procurador de assuntos estratégicos que ao meu ver nós não temos procurador geral por isso que há um procurador de assuntos estratégicos que especificamente vem descrito aqui ele recebe o expediente ele distribui o trabalho ele coordena os horários ele é que movimenta a procuradoria do município sim na qualidade de chefe porque nós não temos institucionalmente procurador geral do município para fazer essa função ou do colega que passou aqui antes um secretário de negócios jurídicos enfim absolutamente nada disso então tenho por mim por convicção jurídica que a constitucionalidade a constitucionalidade paira sobre todas as funções de responsabilidade e a de procurador de assuntos estratégicos e de fato e não iria contra na qualidade de procurador municipal que as demais de agentes gestão e de coordenação da educação realmente são atingidas pela inconstitucionalidade por outro lado a análise dessas funções de confiança por este tribunal de justiça de acordo com o supremo tribunal federal ela deve ser feita de função em função e não genericamente e esse acordo é de 2020 já pego o aresto aqui do supremo tribunal federal de tal sorte que não na fundamentação por certo o próprio aresto afirma isso que na fundamentação seria ilógico descrever todas as funções analisar todas as funções mas na análise anterior deve o tribunal se debruçar sobre cada função e verificar esta é de chefia assessoramento esta não é de antemão já a procuradoria está apontando aqui as de coordenação agentes e gestão não são mas todas as outras são deixar o município de Barra do Tuvo em que pese a sua exiguidade acéfalo em termos de direção eu não consigo ver uma unidade básica de saúde sem um responsável da unidade básica de saúde eu não consigo entrar numa UBS e falar quem está cuidando disso aqui ninguém não existe responsável por isso o secretário de saúde não vai estar lá eu não consigo ver numa assistência social um responsável pela assistência social sem o responsável da assistência social então estou trazendo aqui o plano fático e jurídico para vossas excelências reconhecendo aquilo que extrapolou a ordem constitucional por conta da lei 754 mas já trazendo também aquilo que está totalmente abarcado pela Constituição Federal pelo tema 1010 do Supremo Tribunal Federal então excelência excelências eu peço a inconstitucionalidade ou melhor a constitucionalidade dos dispositivos que tratam dos responsáveis e do procurador de assuntos estratégicos e de fato a inconstitucionalidade dos demais porque eles não alcançam a Constituição Federal eu quero também fazer mais uma observação e serei breve a respeito disso no que diz respeito a eventual modulação dos efeitos em que foi pedido aqui por este procurador na ocasião das informações se eventualmente for julgado inconstitucional a lei que criou essas funções de confiança direção um chefe de assoramento eu peço a modulação dos efeitos porque não é possível cessar imediatamente todas as atribuições e aí sim o interesse público estaria atingido frontalmente então peço a modulação dos efeitos num prazo razoável para que o município adeque a legislação transformando essas funções em cargos efetivos por ocasião do concurso já para 2023 ou ainda alocando-as nos demais cargos já existentes e esse é o pedido da procuradoria na verdade na pessoa do prefeito representado aqui pelo procurador municipal nesse sentido trago aqui um abraço de prefeito da Barra do Turvo e de toda a procuradoria a vossas excelências e agradeço a atenção pela minha novel participação aqui neste órgão especial e peço qualquer deslize eventualmente praticado obrigado excelências mais daqui agradecemos com a palavra excelência do devador relator obrigado presidente a pessoa de quem cumprimento os demais colegas com quem não tive ainda contato cumprimento também o lustre advogado que fez uma sustentação bastante enfática justificando a necessidade da declaração de consonalidade dos cargos entretanto senhor presidente a proposta que faço na declaratória de inconscionalidade é exatamente do reconhecimento da inconscionalidade dos cargos nós temos aqui no município de Barra do Turvo a criação de alguns cargos alguns deles que já foram expressamente revogados por uma lei posterior e alguns que ainda subsistem eu como o lustre advogado ponderou no plenário eu fiz procurei fazer uma análise cargo a cargo para verificar se alguns destes ou algum destes preencheria o requisito necessário da relação de confiança na verdade o fato de ser cargo de responsabilidade coordenação chefia por si só não justifica a função de confiança que é exatamente a lei a proposta da lei ela criou a função em confiança e estabeleceu um percentual de 20 a 50% de remuneração a mais para que essas pessoas ocupassem determinados cargos entretanto estes cargos senhor presidente eles são tipicamente burocráticos data vênia nós temos aqui como o próprio advogado teve a lealdade e o cumprimento de reconhecer cargo função em confiança de agente funerário data máxima vênia dentre os quais até a própria municipalidade reconheceu que não justificaria membros integrantes da comissão processante pregoeiro para fazer pregão responsável e coordenador de oficina mecânica eu não discordo do ilustre advogado de que é necessário sim alguém que assuma responsabilidade pela UBS pelas coordenadorias eu concordo plenamente acho até indispensável entretanto para que isso aconteça é necessária a criação de cargos efetivos sujeitos a um concurso o tema mil e dez que versa sobre cargos em comissão se aplica também a função em confiança ela descreve expressamente como deve ser reconhecida a função em confiança quando houver uma relação necessária de confiança e pela análise que eu fiz exemplo responsável pelo setor de contratos administrativos burocrático técnico burocrático responsável pelo setor de agricultura técnico burocrático enfim 34 cargos que a meu ver depois da análise que fiz de cada um deles cheguei a conclusão que não justifica a função em confiança data vene evidente que nós não podemos desamparar o município não vislumbrei má fé no sentido de que talvez houvesse intenção de burlar a lei por isso eu estou propondo a declaração de inconstitucionalidade e ao mesmo tempo propondo a modulação por 120 dias é como voto senhor presidente o relator julga procedente com modulação a matéria está em discussão a unanimidade julgaram procedente com modulação esse é o resultado do julgamento doutor muitíssimo obrigado tenha uma boa tarde o próximo ação civil pública e em primeiro lugar eu vou perguntar para sua excelência amador relator está apontado aqui segredo de justiça nós vamos manter o segredo de justiça eu não ouvi desculpe presidente eu não vejo razão nenhuma para manter o segredo de justiça podemos levantar o segredo de justiça há alguma objeção se levanta o segredo de justiça não então está levantado o segredo de justiça é o número 62 de ordem em que a relator se é silêncio é o autor Viana Cotrim eu convido o doutor José Nabuco Galvão Barros Filho a assumir a tribuna doutor muito boa tarde doutor Jarbas por gentileza presidente boa tarde a todos eu gostaria de que fosse apontada o meu impedimento porque oficiei na ação civil pública por ato de improbidade administrativa já está apontado muito obrigado eu agradeço com a palavra sua excelência o subprocurador geral Wallace Paiva Martins Jr pelo prazo legal muito obrigado senhor presidente boa tarde senhores desembargadores senhora desembargadora doutor advogado ilustre desembargador relator Tarcísio Viana Cotrim a minha intervenção como de costume ela é sempre breve e pontual e procurarei fazê-lo de como já fiz de outras vezes e portanto vou circunscrevê-la a máxima vênia deste colegiado a questão principal que é saber em razão do decreto de prescrição da pretensão punitiva no âmbito criminal onde houve condenação criminal do promotor porém posteriormente foi decretada a prescrição da pretensão punitiva poderia ou pode ser julgada senhor presidente esta ação civil para decretação aqui da cassação da aposentadoria ele disse que isso já aconteceu e não da perda do cargo é essa questão que temos em julgamento e o doutor advogado trouxe argumentos fortes aqui em cumprimento mas a procuradoria geral de justiça senhores desembargadores insiste se não ficaremos data máxima vênia num vácuo tendente num limbo tendente a mais pura insatisfatória impunidade e trago a colação além do acórdão já citado da relatoria da ministra Maria Tereza do Superior Tribunal de Justiça também outro acórdão da terceira sessão daquele sodalício julgado em 11 de março de 2020 relatado pelo ministro Ribeiro Dantas em que caso aqui de São Paulo de todos conhecidos por sinal em que aquela corte pode reafirmar aquele entendimento timbrando me perdoem vou fazer a breve leitura a discussão na espécie não trata de efeito extra penal da condenação previsto no código penal mas de ação civil para a decretação de perda do cargo de membro do MP proposta pelo procurador geral de justiça com fundamento na lei 8.625 os membros do Ministério Público receberam tratamento diferenciado em relação aos demais agentes públicos não estando sujeitos ao efeito específico da condenação previsto no artigo 92 do código penal para os casos previstos na lei 8.625 lei orgânica nacional do Ministério Público a extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva estatal não impede a propositura da ação civil para a decretação superveniente da perda de cargo desde que não reconhecida desde que não reconhecida na ação penal a inexistência material do fato ou a negativa de autoria termina aí a citação do acordo portanto a luz do princípio da independência das instâncias e de se evitar um buraco negro que levasse a impunidade é que se abre a oportunidade para que este órgão especial examine o mérito da pretensão mesmo tendo sido decretada a prescrição da pretensão punitiva do âmbito criminal e nesse ponto vou pedir licença para dizer que efetivamente o crime que no qual foi condenado é crime incompatível com o exercício da função conforme bem debatido nos autos essas são senhor presidente brevemente as minhas considerações renovando todo o meu respeito por esta distinta corte nós agradecemos doutor Wallace com a palavra o doutor José Nabuco Galvão Barros Filho pelo prazo legal excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Mairanaf presidente deste órgão especial excelentíssimo senhor relator desembargador Viana Cotrim excelentíssimo senhor desembargadores excelentíssimo senhor procurador de justiça Wallace Paiva de fato a defesa pleiteia pede insiste na extinção da presente ação por perda de objeto nos termos do artigo 485 inciso 4 e 6 do código de processo civil o réu per si foi acusado de ter ocultado um documento público que nada mais era do que um inquérito policial de cinco folhas que foi esquecido em uma gaveta do seu gabinete ele foi acusado de crime perante esse órgão especial foi condenado num primeiro momento pelo órgão especial mas em recurso especial perante o colendo superior tribunal de justiça foi declarada extinção de punibilidade por prescrição da pretensão punitiva que como nós todos sabemos significa o desaparecimento de todo e qualquer efeito da sentença condenatória pois bem a presente ação foi proposta nos termos do artigo 38 parágrafo primeiro inciso 1 da lei orgânica do ministério público esse parágrafo primeiro do artigo 38 diz que o membro vitalício do ministério público somente perderá o cargo por decisão transitada em julgado em ação civil própria que é o que se trata aqui mas a causa de pedir a causa petende está no inciso 1 do parágrafo primeiro e a lei é expressa a lei diz prática de crime incompatível com o exercício do cargo e na sequência diz após decisão judicial transitada em julgado é esse o texto legal é esse o texto da lei nos parece evidente para a defesa que a expressão decisão transitada em julgado constante no inciso 1 não é outra coisa senão a sentença penal condenatória transitada em julgado não se refere evidentemente ao trânsito em julgado da ação civil porque essa referência vem no parágrafo primeiro e no inciso primeiro não haveria porque novamente porque repetir a expressão transitada em julgado ou seja só pode significar que essa expressão da lei após decisão judicial transitada em julgado só pode significar que é imprescindível a condenação penal transitada em julgado para que seja possível a procedência desta ação civil é diferente por exemplo em outras normas em que se fala fato definido como crime aqui se disse por exemplo na lei de execução penal em outro contexto mas lá se diz fato definido como crime aqui a lei diz prática de crime após decisão judicial transitada em julgado de modo que a causa pretende é justamente isso a condenação transitada em julgado que justificaria portanto a ação civil por perda do cargo não bastasse isto não bastasse esta situação que impõe a extinção da presente ação também há um outro aspecto que é o fato de que o doutor Percy se aposentou em 26 de 3 de 2012 por decisão a pedido por decisão do procurador geral de justiça e a procuradoria faz um pedido alternativo caso não seja possível a perda do cargo que seja decretada a cassação da aposentadoria o que nos parece evidente é que isso viola o princípio da inalterabilidade do pedido porque na petição inicial o pedido é expresso para a perda do cargo não pode agora ser convertido numa pena diferente que seria a cassação da aposentadoria é impossível que ele perca um cargo que não mais ocupa e não poderia haver a cassação da aposentadoria porque isso não consta na petição inicial não consta no pedido feito de qualquer modo é preciso a defesa sente na obrigação também de apontar algumas questões relacionadas ao mérito superadas as questões preliminares apenas por argumentação abstraindo-se a imperiosa o imperioso reconhecimento da necessidade de extinção do feito o fato é que no mérito não há configuração do crime em várias decisões deste egrégio tribunal nós verificaremos que no caso concreto jamais ocorreu o crime previsto no artigo 305 de supressão de documento o fato é que o doutor Percy recebeu um inquérito policial de cerca de cinco laudas e esse inquérito foi esquecido em uma das gavetas do seu gabinete isso é fato incontroverso ele não nega isso mas acontece que na delegacia de polícia havia o registro específico isso está apontado na contestação anotado no prontuário do inquérito policial este ip está nas mãos do doutor Percy ou seja havia na delegacia de polícia o registro da localização do inquérito policial não bastasse isso ao fato de que havia também na delegacia de polícia a réplica do inquérito que no jargão policial é chamado de espelho ou seja as cópias lá estavam e inclusive isso não impediu que houvesse a tramitação do inquérito testemunhas foram ouvidas em outubro a novembro de 1999 foram juntados documentos no inquérito policial lá na réplica que ficava na delegacia de polícia especificamente foi juntado a notícia a informação feita pelo averiguado da reparação ambiental que ele fez na sua empresa de modo que primeiro havia informação de onde estava o inquérito policial de modo a não configurar a ocultação já que ocultação significa colocar em local desconhecido se há informação de que o inquérito estava com o doutor promotor de justiça não se pode falar em ocultação ademais também a jurisprudência é no sentido de que se é possível a restauração do documento não há que se falar em ocultação em nenhuma das modalidades de supressão do documento nós temos aqui alguns julgados deste egrégio tribunal faço questão de citar pela relevância da questão primeiro uma decisão que diz não há crime portanto se referindo ao artigo 305 do código penal que é o crime imputado ao doutor percy não há crime se o documento foi objeto de registros e anotações e pode ser restaurado tribunal de justiça rt447 375 e uma segunda decisão nos mesmos termos da rt676296 ou seja aqui fala na possibilidade de restauração é suficiente para a desconfiguração do crime nesse caso não seria nem propriamente restauração é já de antemão a existência de uma réplica que não impediu a tramitação do inquérito policial uma outra decisão importante diz exige-se que o documento suprimido ou ocultado seja insubstituível em seu valor probante coisa que também não ocorre no caso concreto já que na delegacia de polícia havia como disse a réplica esta última decisão está na rt520392 por fim ainda uma última decisão desse egrégio tribunal nós temos ocultação reter em lugar desconhecido do interessado o documento que subtraiu ou lhe foi confiado rt536 barra 284 e por fim uma decisão do colendo superior tribunal de justiça no mesmo sentido proferido no habeas corpus 75078 da primeira turma relator ministro Sidney Sanches que diz não se caracteriza quando o documento suprimido possa ser recuperado ou substituído por cópia hipótese em que não se verifica a ofensa ao bem jurídico protegido tutelado pela norma por isso com essas palavras de forma bastante breve procurando ser o mais objetivo possível o que se tem é que a defesa pede primeiro em preliminar extinção da ação por perda de objeto quer pela inexistência de condenação criminal transitar em julgado que é imprescindível para essa ação seja pela impossibilidade de demissão de um cargo que ele não mais ocupa e também a impossibilidade de condenação a um pedido que não existe que não consta na inicial que seria a caçação da aposentadoria e no mérito o reconhecimento de que a conduta simplesmente é uma conduta atípica são essas as palavras de defesa agradeço a atenção de todos nós aqui agradecemos com a palavra seu excelente considerado relator Viviana Cotrem pois não senhor presidente inicialmente eu cumprimento a todos desejando boa tarde eu ouvi com atenção ambas as sustentações orais que tocam em ponto relevante aqui do meu voto e portanto eu vou deixar de lado algumas outras questões inclusive a suspensão anterior deste processo etc aqui o que houve foi o seguinte o promotor aqui réu ele foi condenado por esse órgão especial dois anos de prisão foi o recurso especial o STJ ali teve reconhecido de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena aplicada em concreto e declarar a distinta punibilidade e mais decretada a carência superveniente do interesse recursal nos termos do artigo 267 6 do CPC reproduzo aqui no meu voto a decisão monocrática da ministra Regina Helena Costa e já mais adiante destaco que a eminente relatora observou que o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo implemento da pretensão punitiva estatal enseja o desaparecimento de todos os efeitos penais e extrapenais da condenação razão pela qual fica prejudicado o exame de mérito do recurso digo mais à frente senhor presidente que o que se tem de relevo para a espécie é se o pleito formulado pelo procurador-geral de justiça visando a perda do cargo por parte do réu merece acolhido em função do reconhecimento na esfera penal da prescrição da pretensão punitiva a meu ver eu entendo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 38 para o primeiro inciso 1 da lei federal 8.625 de 93 e do artigo 1.7 inciso 1 da lei complementar estadual 734 1993 e eu digo aqui disponho primeiro o dispositivo que os membros do ministério público sujeitos não sei aqui a regime especial e o membro vitalício perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado proferida em ação civil própria nos seguintes casos item 1 prática de crime incompatível com o exercício do cargo após decisão judicial transitada em julgado o segundo dispositivo da lei estadual também é similar e mais adiante eu digo que a proposta desse tema não se discute que a propositura da ação civil não é impedida pelo reconhecimento da extensão da punibilidade diante do artigo 67 do código de processo penal mas todavia no que toca o membro vitalício do ministério público a perda do cargo exige outros requisitos como lembra Emerson Garcia e cito aqui a obra e o autor diz que a necessidade da condenação penal transitar em julgado e também posteriormente da ação civil pública transitar em julgado digo o trânsito em julgado da decisão condenatória criminal é um dos requisitos necessários à perda do cargo do membro do ministério público cito aqui um acordo da última sessão da lavra do eminente desembargador Campos Mello só pincei agora aqui na emenda o seguinte trecho trânsito em julgado de decisão que reconheça a prática do crime incompatível com o exercício do cargo que é imprescindível à decretação da perda do cargo e trânsito em julgado do acordo condenatório aqui não houve a meu ver porque consoante já se observou anteriormente o egrésio superior do tribunal de justiça julgou extinta a punibilidade do réu pela prescrição supervinente e deu para o prejudicado o exame de mérito do recurso especial onde o réu evidentemente almejava decisão assim favorável e que não foi alcançada diante do reconhecimento da pretensão punitiva estatal eu digo aqui e eu reconheço que o autor faz menção a um acordo da sexta turma do superior tribunal de justiça da lágrima da eminente ministra maria tereza de assis mora mas a meu ver com todo o respeito ele não se aplica aqui ao caso porque ali não se discutiu a necessidade no tocante ao trânsito em julgado da condenação criminal que se refere os dispositivos da lei federal e da lei complementar estadual antes aludidos então senhor presidente pelo meu voto eu verifico que ausente na espécie requisito essencial para o acolhimento da demanda deve ela ser julgada improcedente então pelo meu voto estou julgando improcedente a apresenta a ação civil pública o desembargador o relator julga improcedente o pedido a matéria está em discussão julgar o improcedente a unanimidade esse é o resultado do julgamento doutor Zanabuca muitíssimo obrigado tenha uma boa tarde eu vou pedir a Ricardo que esvazia o salão eu vou convidar o senhor advogado vamos ver vamos ver aqui doutor Alex Sandro a assumir a tribuna nós vamos interromper a gravação clandestinas de perigo imediato incompatíveis com o local em que desenvolvidas causando risco e incômodo à vizinhança pelo uso nocivo da propriedade matéria que transborda questões meramente privadas exposto que diretamente ligada ao meio ambiente interesse transindividual perfeito com a palavra o senhor senhor e o senhor do campo de mel presidente eu pedi vista examinei os autos estou acompanhando integralmente o voto do relator sem declaração perfeito a matéria está na discussão julgaram procedente o conflito e competente a câmara reservada do meio ambiente competente câmara reservada do meio ambiente não há câmara porque não tem nenhuma não tem são duas então vai ter que ser distribuído para uma ou outra é é por isso que eu só tirei o ar para ficar só a câmara reservada do meio ambiente porque o ar eu teria que identificar com ela o próximo é o número 11 de ordem é o mandato de segurança coletivo em que a diada pediu os embaradores a aula do J desce o noto anjo e ele retirou de pauta pedido o relator é o número 11 de ordem me parece que aqui ninguém proferiu o voto também então com a palavra sua excelência desembargador relator senhor presidente o 11 de ordem que eu tenho aqui é meu é o mandado de segurança daqueles do hospital de heliópolis que nós julgamos uma série na última sessão aqui já me parece que ficou superada a preliminar de decadência e pelo meu voto eu estou julgando dando acolher concedendo a ordem concedendo em parte a segurança em relação a quatro impetrantes que eu relaciono aqui no meu voto perfeito com a palavra desembargador arudo viante estou acompanhando integralmente também sem declarar perfeito desembargador destro no tarângeli eu ofereci naquela sessão está superado ele foi encaminhado por engano por equívoco eu pedi até o gabinete que esclarecesse mas eu já aderi vou retirar não tenho objeção perfeito então a proposta de concessão parcial da ordem a matéria está em discussão concederam parcialmente a ordem a unanimidade esse é o resultado do julgamento o próximo é uma ação direta de inconstitucionalidade ainda há de proferir o voto do doutor Francisco eu não tenho hábito de chamá-lo de Francisco mas quando eu vi o doutor Soliment chamando de Francisco quem é o Francisco depois eu que me toquei então sua excelência o doutor Cascone e segundo os vícios eu ador desse o notaranjo doutor Cascone está com a palavra doutor Francisco muito obrigado exigência de vocês senhor presidente eu vou ler apenas a imensa ação direta de inconstitucionalidade lei 3.898 de abril de 22 do município de Andradina expõe no âmbito do município sobre autorização do fornecimento e distribuição de absorventes higiênicos para mulheres de baixa renda inclui também as jovens da rede pública de ensino e da outras providências iniciativa oriunda do poder legislativo local viabilidade quanto ao tema política pública voltada à área de saúde tese fixada em repercussão geral no âmbito do coleno Supremo Tribunal Federal ressalva quanto à expressão por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Desenvolvimento Social e Política sobre Drogas contida no parágrafo único do artigo 1º matéria de reserva da administração inconstitucionalidade no ponto violação do princípio da separação dos poderes artigo 47 inciso 9 alineada à Constituição Estadual causa PT aberta norma impugnada que adota a lógica binária da classificação sexual ou de gênero excluindo de sua abrangência pessoas transmasculinas discriminação não permitida à luz dos princípios da igualdade e dignidade da pessoa humana inconstitucionalidade parcial sem redução de texto dos artigos 1º e 2º da norma contrastada para a inclusão dos transmasculinos eu cito aqui precedentes o mais recente é da relatoria do desembargador Matheus Fontes então estou julgando pelo meu voto a ação procedente em parte com a palavra o seu excelente desembargador Dércio Notarange eu fiz uma declaração e caminhei aos eminentes desembargadores eu estou julgando integralmente procedente a ação eu acho que nós julgamos dia 20 de abril desse ano uma ação idêntica de Ribeirão Preto tratava da mesma questão fui relator e foi julgada procedente em sua integralidade versava exatamente sobre a mesma matéria por isso que eu fiz essa declaração embora entenda o propósito da iniciativa legislativa que é louvável é nobre mas eu entendo com a devida vênia como entendi naquele caso que é uma lei de natureza autorizativa mas que cria para o executivo uma obrigação uma política pública no sentido de fornecer absorventes higiênicos para mulheres de baixa renda isso ficou reconhecido naquele naquele voto é uma política pública permanente cria despesas obrigatórias e também não há além da intervenção na área na esfera de competência do poder executivo ela cria um programa permanente sem que haja previsão do impacto na despesa do município um descumprimento do artigo 297 da constituição estadual e do artigo 113 do ADCT da constituição federal cito alguns precedentes eu encaminhei essa divergência não vou me alongar mas eu julgaria a ação inteiramente procedente senhor presidente a minha divergência é essa na matéria de esta discussão após o voto do relator julgando parcialmente procedente e do desembarador Décio Notananges divergir em parte para julgar procedente indicou vista Ricardo Danaf eu vou me permitir vista eu não tinha lido o voto eu peço desculpas peço desculpas ao relator e a todos aos demais mas eu preciso ler e realmente o artigo primeiro é manifestamente autorizativo eu preciso ler com um pouco mais de calma então eu peço desculpas sei que devia estar afiado mas não foi possível o próximo é o número 40 de ordem é uma ação direta de inconstitucionalidade eu indiquei o destaque doutor Jarbas quiser apenas ler a ementa só para efeito presidente obrigado é um ladinho que trata de uma lei do município de Ribeirão São José do Rio Preto que dispõe sobre a divulgação de dados de execução de contratos de terceirização de mão de obra firmado por todos os órgãos e entidades públicas municipais em seus respectivos sítios oficiais eu entendi que aqui não há reserva de competência a competência concorrente também entendi que esta legislação ela acaba prestigiando o princípio da publicidade e da transparência que deve ser a regra na administração pública e em razão disso eu com base em um julgado inclusive da relatoria do desembargador Ferreira Rodrigues que contempla esses princípios eu entendi que não havia vício e estou propondo a improcedência da ação eu pedi destaque por razão de dois motivos o primeiro deles que toca o artigo segundo a disponibilização dos dados previstos nesta lei observará os seguintes prazos máximos aí ele fixa prazos máximos que esse órgão especial a unanimidade tem afastado e declarado a inconstitucionalidade da assinação dos prazos em todas as hipóteses todas dois quando ele entra nos dados da execução contratual ele vai a pormenores que nós já discutimos aqui diversas vezes se é possível ao legislativo determinar esses pormenores de como fazer e aí entra num campo um pouco nublado então eu vou me permitir indicar a vista me permite de fato eu não desconheço a existência desses julgados e por ocasião do exame eu me recordei de um caso da relatoria do desembargador Campos Melo exatamente da municipalidade de São José do Rio Preto em que tratava de uma lei municipal que dispunha a respeito da adoção de animais domésticos e naquela ocasião foi considerado que havia sim violação de competência porque o prazo que se estabelecia ali interferia na administração era um prazo de 24 horas ali estabelecido na ocasião a desembargadora Luciana Bresciani ofereceu aliás a divergência foi isso e o órgão especial julgou por maioria entendendo que havia sim vício de inconstitucionalidade de fato eu não desconheço isso e imaginei que a questão pudesse ser o aspecto do destaque o artigo segundo ao fixar o prazo de 10 dias considerei presidente que não mas eu vou poupar vossa excelência se vossa excelência me permitir ao fixar o prazo de 10 dias eu entendi que sem esse prazo essa divulgação a finalidade de publicidade desses contratos ela não teria sentido algum então por isso que entendi que o princípio da publicidade da transparência deveria prevalecer mas presidente não tenho dificuldade nenhuma em me curvar ao entendimento do órgão especial se de fato essa for a orientação não há problema nenhum se vossa excelência me curvar posso até retirar para adequar o voto não há problema algum se o silêncio for retirar eu não indico vista me perdoe de forma nenhuma fique à vontade então eu retiro retirado pelo relator muito obrigado presidente eu já pedi visto em um porque desculpe eu não li o voto mesmo então eu lamento informar eu sei que todos queriam que viesse o jantar mas eu declaro encerrada a sessão e agradeço imensamente a todos os presentes os integrantes do órgão especial os senhores procuradores vereador desce o noto anjo sessão do dia 14 se está já definido o horário tudo nove e meia o que pode acontecer eventualmente não vai acontecer vai ser nove e meia não tem não tem jeito porque eu não tenho como mudar depois para voltar para uma hora oi saem todos intimados das nove e meia não vai ter como alterar isso aí não o dia 14 vai ser as nove e trinta mesmo e eu aproveito o incidente entertanto para cumprimentar a vossa excelência pela séria e serena condução dos trabalhos muitíssimo obrigado e aí Obrigado.